Música 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 o que foi? o que foi? o que foi? o que foi? você diz está passando tudo o que foi a se, man natural Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meio, mano, sinto o General. Sinto em um boi. Ficou para o seu amigo. Olha só o filme. Olha só, cara. Olha só. Sinta-focada. Sinta-focada. Olha só. Não vai ficar assim.